Meu nome é Ernesto de Souza Andrade Júnior, nasci em 12 de julho de 66, canceriano, ascendente Libra, tenho 31 anos de idade. Todo mundo pensa que eu tenho o nome do meu avô. Eu sou Júnior, tenho o mesmo nome do meu pai que é Ernesto de Souza Andrade. E o netinho veio de Ernestinho, que era meu apelido em casa. Pãozinho de queijo aí? Minas? A pior coisa nessas viagens, de estar na estrada, de viajando o tempo todo, viajando todo dia, eu acho maravilhoso. Agora tem uma coisa ruim, que é a distância da gente com as pessoas que a gente gosta mais, as pessoas mais lindas, os amigos. Pra gente não criar uma rotina nas viagens, eu estava até se picando há pouco antes de apresentar o resto da galera da banda. A gente sempre se diverte, cria brincadeiras aqui dentro do ônibus. Vamos fazer algumas com vocês também, com você que está segurando a câmera aí. Só vou mostrar o barulhinho do terror. Nós trazemos dois brinquedos para a viagem que eu vou apresentar agora, são as nossas duas bailarinas. Neyusson, Neyusson, isso daqui. Espera aí, você mostra aí. E aqui é Lino, mais conhecido aqui como filho de Chita. Esse aqui é nosso tecladista. Jomar, Jomar, aliás, existe um Jomar. Cada um aqui é fã de um estilo musical, né? Tem uma relação muito, assim, legal com a coisa que você é. Eu acho que é algo que você luta, demora bastante para conseguir. Daí você pode perder, em um minuto você perde o seu sucesso. E tem algo que você tem que saber cuidar com muito carinho, com muito tato das pessoas que encontram o seu trabalho, das pessoas que gostam de você. Comecei a ler, quando terminei, uma biografia de Elvis Presley. No prefácio dizia uma frase dele, dizendo assim, se você tirar alguns dias da sua vida para se dedicar às pessoas que amam o seu trabalho, tempos depois você vai ver seu nome jogado no lixo. Bora, vamos lá. O cantor não vende só voz, né? Vende imagem, vende uma série de coisas, né? Preto? Aumenta o peso, aí tem que ter auxílio, para poder equilibrar o músculo. Depois a gente só com si só, e adaptar o treinamento correto. Só com si só, adaptar o treinamento correto. Ele pensa mais rápido do que consegue falar. Ai, é lindo! Não como gordura, não como suca. E malho, duas vezes por dia, né, sempre, dependendo da viagem. E era bem gordinho, viu? Gordinho demais, só usava camisão folgada e tal. Tem, né, de ouro, que é a alumina, né? Então mistura tudo, bate, eu tomo e aí, já pôs. 3, 4, começa a pôr. Vê se não tá roto, vê que é. Se liga, Coisa Alegre! Vamos lá! Quero ver se pulo como é que é! Vamos lá! Vamos lá! Para a carreira solo, eu chamei todos que faziam parte da banda Beijo pra virem comigo. Pra mim, musicalmente, não mudou nada. É a mesma família musical, né? Então, tudo que a gente tinha de discutir arranjos juntos, de discutir repertório, tudo isso continuou. Não mudou nada, né? E eu sou muito feliz com a banda, porque somos muito amigos hoje, né? Somos uma família, uma grande família. Hoje, tipo assim, quando a gente chega no aeroporto pra viajar, saindo de Salvador, a gente olha pra cara de um, vê que não tá bem. Todo mundo já sente o clima que aquele dali não tá legal, precisa de um carinho maior, uma atenção maior. Rola isso aqui. A gente faz, em média, de quatro, cinco shows por semana. Já teve época de a gente tocar de segunda sem parar. Só que, como na banda da gente, na minha banda, a maioria já é casado. Então, nós fizemos um planejamento de trabalho, que a gente começou agora há dois meses, que é o seguinte, quatro semanas com show, uma não. Tenho uma saudade muito grande de minha casa, de poder deitar, de relaxar, de ver um filme, de, sabe, fazer uma pipoca, curtir mesmo a minha casa. Eu sempre demoro um pouco de dormir após o show. Levo duas horas pra dormir, mais ou menos. Devagar, devagar. Minha primeira viagem com o Netinho. Hoje vai ser o meu terceiro show. Esse clima que a gente rola aqui no Onze é o clima de brincadeira, de... pra descontrair realmente a galera. Linda! Pau! Pau! Eles são muito tranquilos, não tem problema nenhum. Eles são muito divertidos. Não é coisa de pivete mesmo. É sacanagem? Uma. Isso aqui são dez anos pra crescer. Dez anos pra crescer. Isso. Quinze pras três. Começou a viagem, agora são oito horas de ônibus. Quem é agora que a gente vai botar a galera? Vem, vem! Eu acho que o objetivo do meu trabalho hoje é muito simples, né? O que eu desejo é levar alegria pras pessoas, né? Um momento de descontração, de entretenimento, de entreter as pessoas, né? Esse é o desejo meu com a minha música hoje. Eu até tinha um grilo há algum tempo atrás com isso. Que eu não comecei cantando música de carnaval, comecei na noite, né? Na Bahia, tocando basinhos e tal. E tocava um MPB tradicional, muito Bossa Nova, né? Muito Caetano, Gil, Chico Buarque, Milton Nascimento. E depois do meu contato com o carnaval, eu passei a me interessar muito pela música carnavalesca. Me acostumei a fazer show pra uma quantidade grande de pessoas.